O Bonamigo é um cara super do bem, super tranquilo de se lidar, boa praça, bom de papo, bom de conversa. A gente se dá muito bem dentro de campo, fora também nas concentrações, até a gente está sempre batendo papo. É um cara nota 10, que tem um prazer mesmo de trabalhar com ele. A transição do Mazola, que trabalhava com o Porrete, estou brincando, para a entrada do Bonamigo, me conta essa transição. Cara, o Mazola tem um papel fundamental na minha vinda para cá. Foi mesmo por conta dele que eu vim, foi a primeira pessoa que me fez o convite, me falou de toda a estrutura que estava aqui no Ramon. Porque eu tinha uma imagem do Ramon não muito legal, de estrutura, de toda a organização que o clube tinha, há um passado recente. Então eu não tinha uma boa impressão do clube, então no início eu fiquei um pé atrás. Porque essa questão de estrutura, de pensamento de equipe, pensamento do clube em relação a fazer time para chegar, fazer time para acesso, que era o objetivo do ano, isso para mim faz muita diferença. E o Mazola foi uma das pessoas que me passou essa confiança. Não pode vir que o clube está diferente. Está se organizando, o pensamento da diretoria, do presidente, enfim, está muito bom. Então eu estou aqui, o Mazola é uma pessoa que eu confio bastante, então pode vir que a gente vai fazer uma equipe para buscar acesso. Aí tu vem, chegou, tchau Mazola, vai embora. O futebol é louco, né cara? Então o Mazola montou a equipe, ele contratou e tudo mais, montou-se aquela base. E no início do campeonato ele foi trocado treinador, ele foi embora e veio um bom amigo. Mas a base da equipe foi montada pelo Mazola. Depois chegou o Ricardo, que foi uma peça fundamental para a gente. Eu lembro que na época a gente estava sem lateral direito, o Jansen jogava de lateral direito. Todo torto. É, a gente ficou um pouquinho, uma equipe meio, meio, meio torta, né? Mas enfim, aí depois veio o bom amigo. O bom amigo foi muito legal, ele encaixou muito bem na equipe, a gente cresceu bastante também com ele. Teus pais? Olha, poxa, meus pais... Pai, estou indo jogar em Belém. Aonde? Não, meu pai se amarra, meu pai se amarra. Meu pai me acompanha aquele que me levava para o campo, para o beirado de campo, passava o final de semana inteiro comigo. Seu o que é o nome dele? Reinaldo. Seu Reinaldo, grande, vascaíndo ou flamenguista? Cara, agora ele torce mais para o Vasco e para o Flamengo. Ele gostava do Flamengo, mas depois que eu passei no Vasco... O senhor está de sacanagem. O senhor torcer para o Flamengo, está tudo errado. Você tem que torcer para o Remo e para o Flamengo. Esquece o negócio de Vasco. E a tua mãe em casa? A minha mãe em casa. Minha mãe, ela às vezes ia no campo, ela não entende muito de futebol, mas, bem, sempre me deu muita força para eu seguir meus sonhos. Imagina ele acompanhando a Série C todinha ali na TV. A minha mãe, ela ia. Fez assinaturazinha. O pessoal lá faz churrasco sempre quando tem jogo do Remo, quando eu estou jogando. A minha mãe, ela às vezes ia no campo, ela 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 ia no campo, Obrigado.